Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, olha, estamos aqui trazendo uma novidade aqui, um modelo novo de vídeo e hoje eu estou muito, muito, ultra power feliz, estou recebendo aqui meu grande amigo, Iago, que já fez parte do Nerd, e aí Iago, seja bem-vindo Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui gravando o vídeo contigo de novo, estar podendo falar um pouco mais com você e, bom, me apresentando um pouco aí, dando uma introdução rápida, eu sou Iago Werner, como já me apresentaram tenho 26 anos, trabalho com edição de vídeos, sou editor de vídeos profissionalmente há mais de 10 anos e a gente está seguindo essa estrada na parte de edição, produção audiovisual, então tem algumas informações legais aí pra gente poder conversar hoje É, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, é aquele clichê todo, se inscreve, curte, compartilha Faz parte aqui do Nerd Tatuado, vem seguir a gente, acompanha a gente aí nas redes sociais A rede social do Iago vai estar aí também na descrição pra você seguir ele E hoje a gente vai bater um papo sobre o que achamos desse live action One Piece Tá sendo muito falado, a galera tá... tem muitos haters que não estão gostando A galera já achou um vídeo da espada do Zoro Sem ser a espada do Zoro, aquela... A galera tá achando defeito, onde não tem, né? Essa cena, eu vi isso, eu tava navegando ali pelas interwebs E eu encontrei esse trecho que o pessoal destacou Mano, ainda bem que eu não costumo assistir série em câmera lenta Sim Porque pra você perceber aquele take, você tem que estar assistindo muito no detalhe, cara Não tem como você ver aquilo assistindo, tipo, na vibe da luta, sabe? É, não tem, não tem... Mas a gente vai falar sobre várias coisas Gente, a série One Piece é incrível Na minha opinião, a série tá maravilhosa Tem, salvo algumas coisas Muita gente tá criticando que foi muito rápido Gente, não vai conseguir comparar o anime que já tá em 1800 e lá vai fumaça de episódio Que nunca termina E uma série que são oito episódios, oito episódios rápidos, né? E tá muito bem produzido A gente vai bater um papo muito legal hoje aqui Sobre isso Sobre essa série maravilhosa que tá incrível Ó, grande produção, né, Iago? Gostei muito da forma como eles consideraram E, enfim, como eles trouxeram a ideia do live action E eu acho que tem bastante coisa aí pra gente poder debater sobre a série Que, na minha opinião, também tá uma série bem legal Sim, sim Primeiro, vamos começar pelos personagens Analisando cada personagem Vamos começar pelo Luffy O Luffy tá cópia Eu fiquei com medo nos trailers De ficar muito caracterizado Alguns efeitos do Luffy, né? Aqueles esticadelhos, os braços Mas ficou muito bem colocado Algo que você Se você olhar com muito detalhe Fazendo, como a gente falou Pausando Você vai ver que tá elástico mesmo A produção fez um grande efeito especial A edição O CGI que a gente fala, né? A galera por trás de um computador Fez cada efeito incrível Você não percebe que é um live action Você tá vendo ali o anime total Eu realmente compartilho dessa sua Dessa sua preocupação Com relação ao estilo do Luffy As lutas As cenas de batalha Em que ele se estica inteiro Eu tava muito preocupado De como eles conseguiriam adaptar isso E tem um golpe específico dele Que ele usa logo no começo Que a gente vê logo no começo Ele usando Eu tava muito na expectativa De ver como eles conseguiriam adaptar Que é Eu não vou lembrar o nome Especificamente do golpe agora Eu acho que é até mais legal A gente falar Enfim De forma bem aberta Pra todo mundo conseguir entender Aquele que ele dá vários socos De forma elástica Ele vai dando vários socos Ao mesmo tempo Ficou Não diria perfeito Porque sempre dá pra melhorar Mas ficou muito bom Na série Ficou muito bom Não tem Não fica esquisito Você ver ele dando vários Vários socos ao mesmo tempo Sabe Tipo o braço dele indo e voltando Cara Ficou muito bom Eu fiz Eu me dei ao trabalho De reassistir depois a série E olhar Frame a frame E tá muito bem feito Sabe Tá muito bem feito mesmo Então eu gostei muito Da forma como eles trataram A parte do CGI no Luffy Gostei muito como eles trataram O roteiro do Luffy Porque ele A maior preocupação agora Falando um pouco de roteiro também Em que enfim A edição de vídeo A montagem do vídeo Ela tem que ser uma montagem Que tem que trazer Uma narrativa E eu tava muito preocupado Em como eles conseguiriam Fazer isso tão rápido Pra gente se cativar O personagem Até mesmo Quem não é tão fã Da série assim Conseguir se cativar O personagem Da série Que eu digo A série de mangás E animes do One Piece E eles conseguiram Eles conseguiram trazer isso Eu manter a essência do Luffy Que é aquele personagem Foi colocado Por exemplo Tem pessoas que talvez No anime O que é o Luffy Qual é o Luffy Qual é a relação dele Qual é a relação dele com o Luffy Isso aconteceu Não aconteceu de uma forma atropelada Eles conseguiram construir A montagem Desses Dessas Desses cortes Entre histórias De uma forma Que ficou leve Ficou compreensível E ficou muito bem contado Ficou muito bem feito Você consegue entender Agora Quem é a Marinha Quem são os piratas E por que cada um Tá indo atrás de cada coisa Sabe Então eu gostei bastante Dessa adaptação Entre aspas Que eles fizeram Na narrativa No começo da narrativa Pra dar um melhor contexto Sobre tudo Eu acho que não perdeu Muita coisa Eu acho que a história Continua narrada Do jeito que tem que ser Alguns personagens Assim Na minha opinião Bem Whatever Da história Ali no comecinho Desapareceram Pra que outros personagens São mais relevantes Porque eu acho Que é onde eles querem Chegar no futuro Apareceram mais cedo Pra poder Enfim Desenvolver a história Com mais Com essa riqueza Um pouco maior Sim, sim É verdade Totalmente bem colocado É Eles precisavam Ser ligeiros Não dava pra ter Detalhe rico De cada personagem Que a gente gostaria de ter Né Mas Cada personagem Foi colocado de uma maneira Aquela cena Que tem O vice-almirante Jogando a bomba No navio Que o Luffy Incha Cara Que 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 É tudo bem perfeito Não tem como você Achar um defeito Os caras tão Procurando É Pelo novo Exato Pelo novo Falando nessa cena Inclusive Eu tinha uma preocupação Quando o Garp Foi apresentado Nos trailers Principalmente Ele tava muito sério Sim E eu tava com medo De eles fazerem Um personagem Muito denso Porque o Garp Não é assim Ele é mais Ele é um óbvio Ele é um personagem sério Mas ele Não é tão denso Ele é mais risada Ele é mais Aquela risada escancarada Escandalosa E quando aconteceu Essa cena do canhão Ficou Perfeitamente Igual Acontece no anime Por exemplo Tipo Dele jogando A bala de canhão Lá com a mão Luffy devolvendo E ele soltando Aquela risada escandalosa Mano Ali eu vi É o Garp É isso Eles acertaram Eles acertaram no personagem Não Eles conseguiram acertar Em muitos personagens Eu achei bacana Também A personagem O ator Que faz O Kobe Ficou muito bem parecido E é um Um homem trans Isso Não lembro o nome Do ator Ele é um homem trans Que faz O Kobe Né E eu achei Muito Muito bacana Eu senti um pouco Falta do medo Que o O O O O Kobe Tem O Kobe É mais medroso Ele ainda tem um Não senti muito Aquele medroso Do Kobe Mas Alguns momentos Ele teve aquele Medo Sim Eu fiz uma pesquisa rápida Aqui pra gente poder Incluir isso É o Morgan Davis Que faz o Tá fazendo o Kobe E assim Sobre essa questão Do medo Por exemplo Eu acho Que eles conseguiram Deixar um pouco Mais sutil Essa questão do Kobe Ele ser muito É É Como é que eu posso dizer De ele não ter tanta ação De ele não ser tão proativo E Tentaram mesclar isso Com a dinâmica dele Ser uma pessoa mais É Reservada Depois que ele conheceu o Luffy Que o Luffy passou as palavras Né Pra ele Ele fez o O discurso do Do herói ali pro Kobe Né No começo Eu acho que eles já começaram A introduzir essa Essa alteração Essa mudança Que o personagem vai tendo Onde ele passa Deixa de ser um personagem Chorão Vamos dizer assim E começa a ser um personagem Mais proativo Que começa a tomar Mais decisões E assim Aí eu acho que a gente Pode dizer Que talvez eles tenham Ruchado um pouquinho Na evolução do Kobe Porque Realmente acontece O treinamento dele Com o Garp Durante esse processo Tanto que ele vai Conhecendo o Luffy Quanto ele vai Treinando com o Garp Que ele vai se tornando Um personagem um pouco Mais ativo Um pouco mais proativo E na série Eu acho que talvez Tenha dado uma ruchada E pode ter atropelado Um pouquinho Essa evolução Ok Aí eu realmente Concordo Que pode ter acontecido Talvez tenha atropelado Um pouquinho A evolução do Kobe Fica meio Qual é que é a palavra Eu acho que fica um pouco Um pouco falso Talvez Não sei se essa é A palavra certa Mas fica um pouco Estranho Essa evolução De um personagem Que era tão medroso E de repente ele Nossa Agora eu vou fazer tudo Eu vou enfrentar O vice-almirante da marinha O cara que Pode me matar Com um soco Sabe Um petaleco Então Eu acho que talvez Tenha ficado um pouco Acelerado Mas particularmente Por mais incrível Que pareça Por mais pareça Que incrível Eu achei O Helmepo Um personagem Muito bom Na série Muito Eu odeio Esse personagem No primeiro arco dele No anime Eu odeio completamente Pra mim é um personagem Absolutamente Whatever Mas na série O Helmepo Eu gostei muito dele E em alguns momentos Ele era muito mais lúcido Que o Kobe Principalmente quando ele disse Que o Kobe Tinha que tomar cuidado Porque ele achava Que o Garp Tava usando ele Sabe E realmente Parecia muito Naquele momento E o Kobe Tava sendo Aí entra aquela parte Onde ele é medroso Porque ele tava sendo ingênuo De acreditar muito no Garp E acaba meio que Dando aquele tipo Pô Mas você tá sendo proativo Você tá sendo ingênuo Fica um conflito Meio estranho Sabe Sim Enquanto o Helmepo Eu achei ele um personagem Muito legal Mas assim Até agora Excluindo os Mugiwara De Falando de personagem Eu achei O Helmepo E o Garp Pra mim Os melhores personagens Dessa série Até agora Sem falar dos Mugiwara Obviamente Mas Eu acho que pra mim O Helmepo E o Garp São os melhores O que você achou Da tua opinião Qual é o melhor personagem Até agora Rapaz O melhor personagem Que eu achei Tirando o Luffy Porque é o principal Eu gostei Do Sandy Eu achei massa O arco dele Do Sandy História foda E também O Zupi O Zupi também Ele rouba A cena Ficou muito bem Bem caracterizado Mesmo o Zupi Mas eu acho que Também é porque Ele é um personagem Principal Assim No anime O Zupi Porque ele é o contador De história Ele que vai levar muito O nome As histórias E a gente vê Esses personagens Principais Secundários Que são principais Crescer muito Cara Isso é um ponto legal De a gente falar Agora que você tocou No assunto do Zupi Eu acho muito legal Eles A forma como eles lidaram Em Como é que posso dizer Em conseguir Condensar O arco Do Zupi Porque no anime Ele era um mentiroso Aí tinha Aquelas crianças Que eram Parte da tripulação Do Capitão Zupi Aí tem toda aquela história Como é que eles conseguiram Condensar isso Para a série E aí vem A parada Dos roteiristas E dos montadores E da narrativa No geral Ele foi abandonado Ele foi abandonado E aí os pais Da Kaya Deram Esse emprego Para ele No porto Então ele já conhecia Essa questão De navio Já conhecia O barco Que é O Gwen Mary Já conhecia Esse barco Então Tinha um motivo Realmente Para os Mugiwara Quererem conversar Com ele Naquela época Que era Nami O Zoro E o Luffy Quererem conversar Com ele Para ele poder Introduzir Então Eles construíram De uma forma Que ficou muito real Muito natural A entrada do Zupi Para o bando E a adição De uma cena Que assim Para mim Faltou Faltou no anime O beijo Tão famigerado O beijo Da Kaya Com o Zupi Para mim Foi assim A cereja do bolo Porque aqueles dois personagens Eles eram Para ser Era para ter Alguma coisinha No anime Tinha que ter tido Eles eram muito Quase um casal Sabe Tinha que ter Alguma coisa E eu acho Que a série Conseguiu trazer isso Conseguiu trazer E aí trouxe O questionamento também O Zupi Ele é muito maluco Porque ele abandonou Uma estudante de medicina Linda Que amava ele Para poder ir para o mar É um pirata de verdade O Zupi É um pirata de verdade E como você falou Essa introdução Que trouxeram dele Ficou muito incrível Porque Começaram uma mentira Outra mentira Contam uma mentira Foi muito bem colocada Essa montagem Foi É demais Demais Assim Eles acertaram Em cada apresentação De cada personagem De cada detalhe Cada cena A cena Vamos pegar agora As cenas de ações Que tem lá Para mim Todas foram perfeitas E a principal A última A última Porra E as caracterizações Também Muita gente reclamou Não é parecido Não é a cara Não está parecendo Cara Eles conseguiram Botar Respeitar Os personagens Que são Humanos E os que não são humanos Eles conseguiram caracterizar Muito bem Falando sobre a parte de coreografia Que você tinha mencionado Tem um negócio muito legal Que é o ator Que faz o Zoro Ele já tinha feito Alguns outros Algumas outras Não sei se filmes Ou séries Mas ele já tinha participado De algumas outras produções Onde ele Tinha cenas de luta Onde eles tinham coreografias De luta Tem uma Que eu tinha encontrado Está aqui a minha colinha Para eu falar com você Que é Ele tinha feito O que fez O Live Action De One Piece Ele tinha feito Yokishiro Eishi Lutando contra o Kenshin Em uma outra série E aí eu estava olhando Essas lutas Agora com uma visão Mais de edição Falando mais como editor Eu estava olhando Frame a frame Dessas Enfim Desses movimentos de luta Que ele fazia E existem alguns movimentos Muito específicos Que você consegue perceber Que ele repete Nas coreografias de luta Do One Piece Sim Principalmente Quando ele luta Contra o Kuro O capitão lá Dos gatos Sim Do bando Do gato preto Quando ele luta Com o pessoal do bando Com aqueles dois personagens Que fazem parte Do bando do capitão Kuro Tem algumas Algumas coreografias Que ele já traz Dessa época Quando ele luta Também ali Logo quando ele é libertado Na primeira ilha Tem algumas partes Algumas cenas que ele faz Algumas coisas que ele desliza Que ele pula Algumas canibalhotas Que ele dá Que são coreografias Muito parecidas Com outras que ele já fez Então eu acho Na minha opinião Que foi um personagem Muito acertado Um personagem não Um ator muito acertado Para fazer o personagem Eu acho que ele tem Cenas de luta Muito bem coreografadas Eu acho que ele entrega Bastante essas cenas Como o espadachim Desconsiderando Esses frames Que o pessoal Já estava levantando Como a gente falou Lá no começo Gente primeiro Ele não ia dar cambalhota Com uma espada de verdade Por favor E assim Eu acho que é algo muito Eu acho Eu particularmente falando Eu acho que é algo Muito superficial Para ser considerado Como Nossa Um erro Desse não pode acontecer Meu Deus do céu Game of Thrones Foi uma série Desconsiderando o final Foi uma série Excelente Espetacular E teve um copo de café Em cima da mesa Sabe São aqueles detalhezinhos Que não mudam Em absolutamente nada A experiência De quem está assistindo E que se você encontrar Ou não Não faz a menor diferença Eu lembro até hoje Daquele erro de gravação Que teve Que foi alguma coisa Desenvolvendo pizza No Homem-Aranha Acho que foi no Homem-Aranha 2 Ou no primeiro Não lembro Tinha uma cena Com alguma coisa Da pizza lá Que tinha sido um erro De gravação Irmão Ninguém está nem aí Porque não alterou a história Não mudou nada A luta aconteceu Do jeito que tinha que acontecer A espada ter dobrado Ou não ter dobrado Não quer dizer nada E Para os fãs De One Piece Nós podemos dizer Meus queridos Que ali Já é o efeito Da fruta Do Luffy Fazendo Tendo suas primeiras aparições Ele já está transformando As coisas em cartoon Sim Já está transformando As coisas em borracha Já ali A espada dobrou No meio da luta Já está se manifestando O Oda é um gênio Ele já pensou em tudo Desde o primeiro Desde o primeiro episódio Sabe Então De verdade As lutas estão muito bem coreografadas Eu gostei muito da Nami Eu adorei Eles colocarem a Nami Para lutar Usando já o bastão Logo nos primeiros episódios Eu achei que ficou muito legal O Usopp A luta dele Incrível Com o Homem-Peixe lá Soltando as bolinhas dele Usando o estiringue Ficou muito legal De verdade Do Luffy Eu achei que Não sei Eu ainda estava com medo De como é que ia ficar A coreografia dele Mas eu gostei Eles incorporaram bem A forma como ele luta Sempre se desviando E cuidando Sempre para o chapéu dele Não cair Eu achei isso um detalhe Muito legal O ator O ator O ator estava sempre com a mão Ali no chapéu Toda vez que ele se desviava Então Cara Está muito bem coreografado Eu gostei muito Das cenas de luta E também Um ponto que você colocou O ator que fez o Zorro Parece que ele fez Cavaleiro do Zodíaco Ele fez o Seiya Ele fez o Seiya Caramba Né E isso Foi muito bem colocado As lutas É o ponto principal Eu fiquei preocupado com isso Achei que ia ficar Muito lenta Mas eles lutaram Muita ação E os ataques Do 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 Luffy Foram perfeitos Cada ataque A primeira batalha dele Com aquela Aquela mulher Aquela Pirata Alvida Alvida Que ele usa o ataque Do murro Ficou muito incrível E o Saltos Quando ele vai salvar o Zoro Na prisão também É aquilo Ele é brincalhão Fala muito E pula muito A essência é A essência dele Eu achei que fosse ficar Meio lento Porque de fato A luta no começo Do Luffy Ele é mais lento Tanto que o Gear 2 Lá Ele é Ele é sobre velocidade Então Cara Eu achei que ficou muito bom Mesmo sendo um Personagem mais lento Eu acho que eles conseguiram Adaptar muito bem Essas habilidades Enfim A parte de CGI A parte de coreografia E que você tinha comentado Sobre a caracterização Sim Gente O pessoal Quando viu o trailer No começo Eu vi muita gente Reclamando sobre Sobre o Warlog Sobre os Homem-Peixe Como que vocês acham Que vai ser um Homem-Peixe? Eu achei que ficou Incrível Se a gente pesquisasse E o pessoal Aí der um Google No Tubarão Serra Mano Tá incrível Tá incrível Sabe A versão A possibilidade de versão Humanoide Tá muito bem feita Eu achei que a adaptação Ficou muito boa Eu amei o Bug O Bug Ficou Incrível Eu acho que de vilão Assim O meu vilão preferido Da série Do anime Na verdade é o meu vilão preferido Da saga toda É o Bug Ele ficou incrível E eu acho que ficou Na medida certa O nível de seriedade Com Palhaçadinha Sabe Com as brincadeiras do Bug Ficou na medida certa E tem um negócio bem legal Que eu acho que a gente Pode falar um pouco Mais pra frente Sobre uma adaptação Assim Brusca Que eles fizeram Na história do anime Que pra mim Fez total sentido E muita gente Talvez nem tenha se tocado Assim A galera que não acompanha Mesmo Talvez nem tenha se tocado E pra mim Foi uma parada Que fizeram com maestria Uma coisa Por exemplo Acho que Essa caracterização Dos homens peixe Fizeram uma boa diferenciação Dando uma entender Que tinham Vários tipos de peixe Humanoides diferentes E uma coisa bem legal Que eu gostei Que eles adaptaram bem É O motivo do Arlong Ser da forma que ele é E agir da forma que ele age Essa parada da escravidão Que o personagem Repete constantemente Durante o arco dele De que Ele faz o que ele faz Porque os humanos Escravizaram a espécie dele Eles são mais fortes Eles são melhores Eles foram escravizados Porque os humanos Têm medo Do que eles podem fazer Etc e tal No anime Obviamente Ele fala sobre isso E tem muito sobre isso Mas Eu pelo menos Não peguei Tanto a motivação dele Quanto eu peguei na série Sim Sabe Eu acho que não passou Tanto quanto a série Conseguiu passar De uma forma condensada Conseguiu passar Essa ideia De que ele tá fazendo O que ele faz Porque Ele tem ódio Dessa escravidão Que fizeram Etc e tal Óbvio que não é o suficiente Pra você gostar Eu simplesmente odeio ele Mas Você consegue entender Por que ele faz O que ele faz E aí dá pra você Ficar com mais raiva ainda Do personagem Sabe Então eu gostei Da forma que foi adaptado E um dos pontos Também interessantes Que você falou Do Arlock É a cena Que ele vai No restaurante Que ele É Quem recebe É um homem peixe Então ele Tem um É simples a conversa Mas ele já Toca esse Ponto Exatamente Exatamente Ele chega lá E vê um semelhante Falando Em que posso Servi-lo Como posso Servi-lo E aí o Arlock Olha Que escolha interessante De palavras Então É isso Como eu disse Isso realmente Passa bem Essa dinâmica Do porquê Que ele tá fazendo O que ele tá fazendo E isso aí Do Arlock Aparecer no restaurante No Baratier É uma coisa Que não acontece No anime Não é o Arlock Que aparece no Baratier É um outro pirata Que aparece no Baratier Que enfim Tem uma outra É um outro desenvolvimento E o Arlock Aparece depois E quem vai atrás dele São os próprios Mugiwara Não é ele que vem Sabe Então Você percebe Como eles conseguiram Condensar e fazer sentido Sim Eles condensaram E fez sentido Por que que fez sentido Porque Quando Houve a introdução Do Mihawk Né Do Um dos Dos lordes Do mar Quando teve a introdução Dos Chichibukai Quando teve a introdução Do Mihawk Já aparece ele Matando A tripulação Desse pirata Que é super conhecido Em East Blue Que teoricamente Era ele que apareceria No Baratier E aí lá no Baratier O Mihawk Derrota ele também Assim óbvio Tem a luta Com o Luffy Mas ele conta Que o Mihawk Tinha partido O navio deles No meio E piripi Pó E quando o Mihawk É acionado Pelo Garp Na série Já aparece ele Destruindo o navio Do cara Matando ali E tal Etc Então eles já cortaram O momento Do anime Tipo olha A gente já resolveu isso Não precisa mais aparecer Isso aqui já tá resolvido A gente já introduziu o Mihawk Já tirou A gente já mostrou Que tem esse pirata A gente já contou O que aconteceu com ele A gente já resolveu Essa trama Vamos colocar o Mihawk Pra aparecer Pra poder lutar contra o Zoro Que é uma cena icônica E vamos fazer o Arlog Aparecer no Baratier Pra já puxar os Mugiwara Pro arco do Arlog Sem precisar ter todo Essa conversa Que acontece Entre uma parte E outra Eu achei isso Sensacional Eles conseguiram Reduzir De forma que fez Total sentido E não perdeu A essência da história E aí a gente vem Pra luta Maravilhosa Que é icônica Do Mihawk Contra o Zoro Onde ele faz o juramento Até ele derrotar o Mihawk Ele nunca mais vai perder É verdade Ali é foda E muito parecido Com o anime Sim Toda cena Toda cena Toda cena Bem coreografada E você imagina Que iam mudar Mas não mudaram Quase nada Você consegue Quando o Mihawk Puxa aquela laminazinha No cordão Pra lutar contra ele E eu não caço Coelhos Não caço coelhos Com uma Uma bazuca Com o que? Com um canhão? Com um canhão Não lembro exatamente Acho que é isso E aí eles Enfim Estão brigando Lá delando E aí ele Faz o corte Eu achei Eu tenho uma crítica De maquiagem Nesse momento Eu achei que poderia Ter mais sangue Sim Na ferida Eu acho que foi assim Uma ferida muito aberta Eles comentaram Depois quando estavam Ajudando ele Eles comentaram Depois sobre ele Ter perdido muito sangue E assim Eu não vi É Sabe Eu achei que Um efeito prático ali Poderia ter mais sangue Sim Sabe Sim É Porque na conversa Ele perdeu muito sangue E a gente não viu Aquele sangue todo Né Exato Você teve um splash ali Quando a espada passa Mas depois Você não teve Todo aquele Uma outra coisa também Que eu acho Que talvez 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 nessa luta Tenha faltado um pouco Mais de intensidade Foi na hora Que ele usa a laminazinha Que ele dá um Um xablau ali no peito Do Zoro Com a lâmina No anime Você tem a noção Você tem uma percepção De que houve uma perfuração Mais grave Com aquela lâmina ali Sabe Tipo Por que que você não para Então tipo assim Se ele tivesse continuado Aquela lâmina ali Ia estraçalhar com a vida dele Na série Eu assim Óbvio Pela situação Você entende que Nossa Por causa do efeito sonoro Do coração batendo Ele tá perfurando Um ponto vital E se o Zoro Continuar Indo pra frente Vai perfurar o coração Ele vai morrer Mas Visualmente No impacto Daquela lâmina Batendo no peito dele Se vocês puderem Voltar nessa cena Depois Quando vocês estiverem assistindo Você Parece que é só A pontinha da lâmina Que perfurou E nem isso Nem isso Parece que é algo Muito superficial Ali eu senti um pouco De Não sei Pra mim não tá tão crível Sabe Sim E até A fala Do dele Se você não vai Pra frente Eu vou Lhe furar Ele só fala Aquele furinho Tipo Exato Não tem uma parada Tipo A lâmina Perfurou O peito todo Uma coisa Tipo Eu vou morrer aqui Porque é o meu sonho Assim Talvez Não sei O que poderia ter feito Diferente ali Mas Eu senti um pouco O peso do momento Pra narrativa Pra frase Pra situação Eu acho que a cena Ela ficou devendo Sim, sim E também até A cena das espadas Quebrando Que deveria ter Mais detalhe Aquele Ela quebrou Tipo Partiu Três pedaços Perdeu as espadas É Não tinha dado Um drama Sei lá A trilha Tinha subido A câmera Se aproximada Aquela coisa Novela mexicana Né Aí a gente volta Pra um ponto Bem legal Ele spawnou Espadas Novas Depois? Não Como é que ele Me aparece Com Espadas Novas Depois? É Ele só tá Com a branca A da amiga Ele só tá Com a branca É Só com a branca Ele não aparece Com as três Depois Até o oitavo Episódio Ele não tem Espada nenhuma Só tava com a branca Ok, ok É porque Eu precisava Lembrar desse ponto Porque as espadas Quebraram Sim Eu ouvi também Na internet Algumas pessoas Comentando sobre A questão da tradução De algumas palavras A tradução De alguns De alguns termos Que é utilizado no anime Que eles passaram a utilizar Também na série Na dublagem da série Assim Eu concordo Em certa parte De não Terem modificado Eles poderiam ter usado Realmente a tradução Do que é Por exemplo No inglês A Akuma no Mi É a devil fruit É a fruta do diabo Sim E poderia ter sido traduzido Poderia ter sido dublado Como fruta do diabo Aqui no português também Mas assim No diálogo Em que Eu esqueci o nome da personagem Mas em que Aquela mulher que cuida do Luffy Quando ele é criança Naquele flashback No diálogo Que o Luffy tem com ela Ela pergunta pra ele Você sabe o que é Uma Akuma no Mi E aí Depois que ela pergunta Quando ela vai explicar Ela diz As frutas do diabo E piripi Ou seja Ela já associou A Akuma no Mi Ao nome que ela tem Fruta do diabo Então a partir daquele momento Se você está prestando atenção No que está sendo falado A partir daquele momento Se alguém na série Falar fruta do diabo Ou Akuma no Mi Você sabe que é a mesma coisa Porque rolou uma explicação Onde se associa A fruta do diabo Ao nome Akuma no Mi A mesma coisa acontece Com o termo Sitibukai Quando eles falam Esse termo Durante a série Também acontece De estarem falando Ah o Lorde do Mal O Lorde Mihawk Então você já tem Essa noção De que associa O Mihawk a um Lorde E a um Sitibukai Você consegue fazer Essa associação Independente de qual palavra Apareça Sabe Então assim Pra mim eu acho Que pode acontecer Essa associação Quando você está Assistindo a série normal Mas eu concordo Que a tradução Ela poderia ter sido Feita de forma literal Pra poder engajar Um pouco mais Pra poder trazer Mais brasilidade Pras palavras Porque a gente tem A gente tem traduções No nosso idioma Pra essas palavras Não é por exemplo Um Kamehameha Do Goku Lá do Dragon Ball Que não tem uma tradução E você tem que usar A palavra Kamehameha Porque não consegue Traduzir isso Sabe Mas Eu entendo Por que que chamam De Akuma no Mi Sitibukai E outros termos E eu gosto Da forma que a série Está fazendo De usar os termos originais Ao mesmo tempo Em que Associa com aquela palavra Traduzida em português Eles estão falando As duas coisas Não é uma coisa Só outra Pra mim Não faz diferença Qual seja utilizado Eu acho que é só Interessante a gente falar Porque é uma discussão Que eu vi na internet Etc Eu acho que seria legal De falar Sim Também acho Que é aquele cuidado Que tem o medo Do mimimi A gente vive hoje Com esse receio Se a gente coloca Puta do diabo Aí a galera vai dizer Que o anime Está fazendo Com a família brasileira Pra não sei o que Como aconteceu Com o Cuphead Quem joga o game Sabe Que o Cuphead Tem um demônio Tem um diabo No jogo E aí você faz Uma animação Netflix faz Uma animação Bota o diabo lá E um monte De vídeo Do canal do Youtube Que mostra Que isso está errado Então Justamente por não ter isso E a gente entra Num ponto bem legal De se falar sobre Por exemplo Um exemplo que a gente pode dar Agora falando de edição Sobre esse tema Que você está falando Os filmes da Marvel Muita gente fala Por que os filmes da Marvel Os filmes de herói no geral Os filmes de Hollywood no geral Por que utiliza Tanto fundo verde Fundo azul Por que utiliza Tanta inserção De fundo falso Nas coisas que faz Por que usa tanto CGI Por que uma xícara Em cima de uma mesa Que poderia ser algo prático Por que é um CGI E aí a gente vai entrar Nesse tópico Do que é proibido Do que não é proibido A gente tem que pensar Que essas séries E filmes Hoje em dia Eles vão passar Em muitos países Diferentes Que tem muitas normas Leis E ajustes diferentes Então fica muito mais barato Para uma produção Alterar o rótulo De uma garrafa Que está em CGI Do que ter que regravar Aquele mesmo take Trezentas vezes diferentes Com garrafas diferentes Para poder garantir Que vai poder sair Aquela cena em todos os países E não vai ser censurado Sim Entendeu Então por que que às vezes Alguma coisa é feita De CGI Ao invés de ser feita De forma prática Porque obviamente Poderia ser feita De forma prática Porque se no país X Ela for proibida Aquela cena Eu posso pegar A minha equipe de edição E posso pedir Para eles fazerem A alteração Daquele material Para um outro material E aí o filme Vai ter uma versão No país X E uma versão No país Y Sem eu ter que Regravar toda aquela cena Reeditar Todo aquele material Sabe Se torna Uma substituição Um pouco mais barata Então Só entrando nesse ponto Do Às vezes as pessoas Têm medo Desse cancelamento Dessas coisas De tipo Putz Eu não vou poder Mostrar o meu conteúdo Num lugar Não vou poder mostrar Meu conteúdo em outro Então elas acabam optando Por fazer O uso desse CGI O que acontece também Nas próprias séries Na maioria das séries Hoje em dia Essa ideia De coisas que poderiam ser práticas Acabam usando o CGI também Isso é uma coisa de edição Não sei se todo mundo sabia Mas fica aí uma informação Para a galera E uma ótima informação Porque tem que ter esse cuidado Às vezes Como a gente falou no vídeo Que às vezes O cara esquece A garrafa Um copo De café No Game of Thrones O cara tem que Limpar aquela Usar um blum Para borrar a cena Ou então O cara está com Uma garrafa d'água Gravando uma cena medieval Que nem Que nem garrafa de água Existia de plástico Naquela época Exatamente Exatamente Daí fica mais fácil Entre aspas Porque não é fácil O processo em si Mas fica mais fácil Entre aspas Você conseguir fazer Essa edição Essa substituição Ali de material Para conseguir Enfim Então eu acho Que nessa questão Da tradução Eu não acho Que seja um pecado Por isso Na minha avaliação Eu não descontei pontos Em relação a isso Eu acho Eu acho que é um ajuste Enfim É um assunto Que pode ser debatido É um assunto Bem debatível Para o pessoal Que é especialista Na área Mas eu acho Que não é uma coisa Que altera Não interfere tanto Na narrativa Eu super entendo Os dois lados Eu acho que vale Manter a palavra original E ao longo da obra A gente conseguir Associar isso Ao termo traduzido Usando ali Uma mescla dos dois Eu acho que vale a pena Fazer isso Sabe Sim E também Deixar bem claro Aqui que a dublagem Tá incrível Também Podemos esquecer A dublagem Sem dúvida Nem esquece Cara A dublagem Brasileira Um A dublagem brasileira É a melhor do mundo Ponto Com certeza E segundo A dublagem de One Piece No anime Já era absurda De incrível E na série Eles mantiveram A essência De absurda De incrível Cara Ai mas No No Dublado Perde as piadas E não sei o que Irmão Para com isso Para com isso Abra o seu coração Para a dublagem Abra o seu coração Para a dublagem brasileira Dê uma chance Para a melhor dublagem Do mundo Assista A série Pelo menos a série De One Piece Dublada Pode assistir ela inteira Legendada se você quiser Mas depois volta E assiste ela Dublada Irmão Tá muito bom Cara Tá muito bom E outra coisa Até as piadas Com o Bog Tá tendo também É muito incrível Eu acho incrível Como o dublador Do Bug Usou Usa memes Usou memes brasileiro Durante a fala Nem a pau Uns negócios assim Sabe Tipo Mano Tá muito legal Tá muito legal Tá longe de Deus Assistam Valoriza a dublagem brasileira Parece que O diretor Da dublagem É o Wendel Bezerra Foi o Wendel Bezerra Já começa E a grande maioria Dos dubladores Que estão Já dublavam O personagem No anime Também tem isso Acho que o único O único dublador Que foi escolher a popular Foi o do Luffy Do Luffy O resto já São os próprios dubladores Os próprios personagens Inclusive o Wendel Tá fazendo um Sandy Perfeito No anime Na série Mas Vamos para o nosso Veredito final Ela É o que estamos Achando Ou não A série é foda Pra mim A série é maravilhosa Ela Me pegou como Um apaixonado Do anime E me pegou também Pelo cara que não conhece muito O anime Eu comecei Parei Voltei Parei Voltei Pra mim A série Ela consegue fazer O que Ela tá pra fazer Que é Atrair novas pessoas Que nunca ouviram Falar de One Piece Só viram um desenho Viram um meme Alguma coisa E Trouxe pra gente E Cativou pelas ações Pelas músicas Pela trilha O roteiro Com um pouquinho de falha Mas tem Também O roteiro rápido Mas a gente também Tem que botar na cabeça Que é um roteiro Pra oito episódios Não dá pra Se estender muito Né Infelizmente Não dá pra Detalhar demais Tem que ser rápido Ele fez apresentar A tripulação Do 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 Luffy Do Do Chapéu de Palha Fez a apresentação Como ele Conseguiu o barco Como ele Conheceu cada um E como ele vai Entrar no Nesse mundo pirata Eu gostei Eu gostei bastante De Da série Nesse quesito De como Como foi apresentado Como foi construído Como foi mostrado Eu acho que vale citar Se a gente ir Para os finalmentes Uma questão Uma adição Que eu tinha comentado Que eu ia voltar Para falar Sobre o bug Que eu acho Que foi Para mim O vilão O vilão Que foi o Antagonista Sim Que foi A base Para que Essa primeira temporada Pudesse acontecer Porque A partir do momento Que eles encontram O bug Que os Homem Peixes Vão lá E Sequestram ele Dividem ele Tiram a cabeça Inclusive Eu amei o Fanservice Que eles fizeram Do mini bug Que ficou só as mãozinhas Com a cabeça E os pezinhos Ficou incrível Ficou muito legal Ficou muito legal Eles terem explorado Esse fanservice E depois Como que os Homem Peixe Conseguem saber Onde o Arlog está Porque no anime É a Nami Que abandona Entre aspas Os Mugiwara Os chapéu de palha Para encontrar com o Arlog E daí eles vão Atrás da Nami Na série Ela tomou A decisão dela Mas Ela não foi No momento Ela não abandonou Eles No momento em que Teoricamente Eles iriam Ser abandonados Que era Ela não saiu De madrugada Igual aconteceu Ela esperou O Arlog chegar E quando o Arlog chegou Ela tomou a decisão De ir embora com ele Como que o Arlog encontrou Porque o Bug Na hora que tinha Se separado Tinha escondido Uma orelha dele A orelha dele Foi separada Da cabeça E ficou dentro Daquela fita Do chapéu de palha Do Luffy Então ele estava Ouvindo E ele sempre falava Tem um pedaço Do meu em todo lugar Exato Tem olhos ouvidos Em todo lugar E ele realmente tinha E assim Põe uma Adição de roteiro Que faz Todo sentido Primeiro Ele se divide Tirar a orelha Para ele É tranquilíssimo E ele realmente Teve muito contato Com o chapéu de palha Inclusive ele tirou O chapéu do Luffy Várias vezes Durante a luta Então tem todo sentido Em algum momento Da luta A orelha A orelha tem entrado No chapéu Faz todo sentido Para mim E ele Acabou sendo Informante Para o Arlo Que conseguia Encontrar o Luffy Durante esse processo Depois meio Que ele se junta Entre aspas A os Mugiwara Para conseguir Informar para eles Aonde que fica a ilha Porque eles não teriam Como chegar na ilha Se não tivesse Alguém para indicar Então O bug Ele acabou sendo Uma Uma ferramenta De roteiro Extremamente importante E extremamente coerente Com toda a história Eu achei que foi genial Usarem esse personagem Assim Durante todo esse arco Para poder Juntar as peças E no final Ele acaba Recuperando o corpo dele E ele desaparece Porque esse personagem Ele vai ser muito importante Na história Então Cara Para mim A adição A forma como eles Trabalharam o bug Foi incrível É um dos melhores Personagens da série Eu acho que De antagonista É o meu preferido É um personagem incrível Assim E cara A forma como eles Utilizaram o bug Ficou realmente Muito legal Então Meu veredito Se eu for dar uma nota Eu A minha nota é 9 de 10 9 de 10 Principalmente Porque o O One Piece Me ganhou muito Na montagem E nos efeitos Me ganhou bastante Eu gostei muito Da forma que eles Utilizaram as aberrações Cromáticas Em alguns momentos Eu gostei muito Em como eles utilizaram Os enquadramentos De plongeia E contra plongeia Principalmente No momento em que Os Homem Peixe Encontram o bug Onde o Homem Peixe Já entra com aquela câmera De baixo pra cima Que é o nosso Contra plonger Pra dar esse efeito De que eu sou superior A você E depois a câmera Quando volta pro bug Ela já volta de cima Pra baixo Dando aquela ideia De que o bug Mesmo sendo O bug Ele era mais Fraco Entre aspas Ele era menos Intimidador Que o Homem Peixe Então ele já introduziu O personagem Com uma estética visual Muito Uma estética visual Óbvio Muito Intimidadora Eu sou muito forte Você é mais fraco Que eu Mesmo sendo o bug Mesmo sendo o pirata bug Enfim Eu gostei muito Da forma como eles Brincaram com as câmeras E como eles brincaram Com essas ideias Em alguns momentos A câmera Ela tinha um efeito Meio fish eye Onde você pegava O foco ficava todo No personagem que estava Na tela mesmo Naquele momento Isso aconteceu muito Quando eles chegaram Na cidade do Usopp Que apareceu o Zoro Apareceu a Nami Eles conversando E a câmera sempre trocando Com essa ideia Meio distorcida Com um pouco De aberração cromática Que eu achei bem legal De dar Introduzindo isso Estou falando um pouco De edição Falando um pouco De montagem Para mim a edição Está muito bem feita A montagem está muito bem feita Eu acho que ela Discorre a narrativa De forma muito coerente Não vi erros De montagem Por assim dizer Erros bruscos De cortes E de edição No geral Como a gente Costuma perceber Eu acho que a edição Ficou bem fluida Ela ficou bem Bem transparente Passou bastante A ideia Do que estava acontecendo Eu acho que ficou bem legal E cara Para mim Realmente é um 910 Porque eu curti muito Essa forma como fui Trabalhado de edição Do material Falando enquanto um editor Eu acho que foi Uma série Bem editada Vai Óbvio Se a gente falar De detalhes aqui A gente vai entrar Em vários temas E enfim Poderia ser muito melhor Poderia ser muito melhor Mas eu acho que Dentro do que a gente Está acostumado E da expectativa Que a gente tinha De um live action Adaptado pela Netflix De outras experiências Que a gente teve Eu acho que a edição Ela não deixou a desejar Nesses aspectos Eu realmente entrei Com uma expectativa E eu fui surpreendido Eu acho isso muito positivo Não E muito bem colocado Ela A gente estava Com a expectativa Porque os estrelos Não mostravam muita coisa Só contavam um pouco Da história Mas ela nos trouxe E ela fez até aqui Efeitos especiais Muito bem feitos Porque Trabalhar Aquela Braço borracha Tem uma hora Que ele está lutando Com o Arlock Que ele segura Os dois braços dele Do Luffy E você percebe Que ainda está esticado Eu caramba Eu fiquei pensando Caramba Como foi feito isso Né Eu Incrível Se eu não me engano A questão da Da espada na boca Do Zoro Foi feito com CGI também Que eu acho que ele não lutou Mordendo uma espada Então Provavelmente foi feito com CGI E se foi Foi muito bem feito Porque ficou Muito legal Muito legal mesmo Ficou bem Bem incrível E Cara A edição Eu vou ficar que horas Estacendo elogio Porque eu gostei Eu gostei de fato Da edição Da série Ficou bem feito Ficou bem feito Sim E eu estou igual a você Nove de dez também Porque a gente Só não é dez Porque a gente teve mais episódios Exato Mas gente Alguma coisa Que a gente poderia desconsiderar Mas Para mim é isso Nove de dez Gente Eu quero agradecer Vocês que ficaram aqui Esse vídeo Vai se transformar também Num podcast Sobre Esse mundo De One Piece Que é um universo Nosso veredito Nossa crítica A nossa análise Está aqui Muito obrigado Você que seguiu a gente Que assistiu esse vídeo Todinho Desculpa Isso ficou longo Mas a gente precisava detalhar Porque a série Está muito incrível Está muito foda E se você ainda não assistiu É como eu sempre falo Assista Porque a sua opinião Vale também Para a gente Ter aquele defeito O outro Não tem tanto defeito Mas é você Que tem que assistir Tem que acompanhar Tem que gostar também Comenta aí O que você achou Da série Se esquece De seguir a gente Seguiu Iago aí Nas suas redes sociais Está na descrição Iago Um grande editor Um grande produtor De vídeos Um gamer Também como eu Tem lá na Twitch Tem vários canais também Produzindo muito Conteúdo massa Iago Muito obrigado Por você estar aqui Valeu mesmo De coração Muito feliz Por essa oportunidade Que venha mais vezes aqui Você sabe Que você mora No meu coração Meu amigo Eu que agradeço Agradeço muito O convite Eu acho que foi Um momento bem legal Poder falar sobre isso Porque a gente está Bem hypado Com tudo isso E foi uma honra Poder voltar Depois de tanto tempo Para a gente poder Trocar essa ideia E fazer um vídeo Bem maneiro Para o pessoal É sim Gente Muito obrigado Que a força esteja com vocês E Não se esquece De seguir a gente Se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo Com todo mundo Fomos Valeu E se inscrever no canal E se inscrever no canal